pessoal nós estamos literalmente na terra dos canguris e vocês não podem perder então aproveita já se inscreve aqui no canal deixe seu like e assiste até o final olha só quantos canguris gente quantos quantos bom dia galera começando um novo dia por aqui estamos em nosso segundo dia da nossa mini trip da nossa mini viagem de comemoração aos nossos dois anos de casamento quem já acompanhou o primeiro vídeo se não depois desse aqui você volta e ver como foi o nosso dia um nosso primeiro dia por aqui estamos acordando agora eu ainda tô me arrumando e antes enquanto a gente não é termina de empacotar as coisas por aqui para tomar café e eu vou fazer um tour com vocês na casa em que a gente ficou é um airbnb mas a gente adorou o estilo a decoração dessa casa vocês vão conferir então bora lá para o segundo dia por aqui esse então foi o nosso quarto que a gente ficou estamos saindo hoje mas super aconchegante olha só que linda decoração a gente adorou quadros super super estiloso e agora vamos lá como eles têm um gato então ele sempre mantém esse portãozinho aqui ó por todo por todas as portas da casa então a gente tem aqui um aí aqui é onde a gente não é tomar banho tem uma banheira chuveiro olha só que lindo melhor que é separado né a gente já viu várias casas assim né amor que é um banheiro é separado da de onde fica a privada enquanto um toma banho o outro pode ir na banheira e esse verso daí aqui tem tomadora e tem outros quartos e essa aqui então a entrada olha só que linda você desce aqui já tem muitas plantas né a gente adora decoração onde tem muita planta onde tem essa mistura de texturas olha só que linda essa sala com rústico é muito legal não sou a melhor entendedora né de decoração mas a gente amou 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 linda demais aí aqui tem uma minha adegazinha aí aqui olha só que linda essa luminária super moderna essa mistura de cores com essa lareira mini barzinho olha só que legal esse negocinho e tipo um pedal aqui na na decoração das banquetas e algumas fotos gente que decorou essa casa tipo super super tem um ótimo bom rosto aí aqui também é a mesa da cozinha de jantar lindo cozinha e acho que é uma das partes mais legais é a folha não é mesmo mas a cozinha super iluminada porque tem essa janelona grande nossa gente amei amei bom vamos então para parte de fora que tem um estilo de bali né foi por isso que a gente reservou essa acomodação porque fomos atraídos pela parte externa onde tem a piscina um estilo bem de de bali segundo a descrição olha só olha só que linda cara de festas fazendo rindo ai aqui tem tipo um sofá meio cama assim olha só e aqui tem uma outra mesa bem legal para ficar com a galera as luzes estilo meio bar assim e ali a a gente já consegue ver a piscina mas a gente vai descer lá embaixo e é muito legal essa mistura assim de verde muitas árvores bem natureza assim essa mistura de cores ai a gente amou parece até que eu tô aqui fazendo um vídeo de decoração de estilo e tal mas porque a gente realmente adorou essa acomodação com certeza a gente recomenda a gente ficou só uma noite então a gente não aproveitou muito essa área de festas aqui mas vocês vão ficar mais tempo eu acho que é super vale a pena e acho que a gente vai tomar nosso café por aqui que você acha amor vamos lá bora que ta com fome ai é isso ai galera estamos aqui na nossa primeira parada a tão famosa big banana e que mais a gente encontra aqui tem parque aquático tem vários outros parques aqui várias atrações então a gente tá indo lá tirar foto né na big banana visitar a frente ali onde tem algumas lojinhas e depois a gente vem aqui para a primeira sessão nesse parque que abre às 11h45 ai a gente volta e vamos brincar um pouquinho se divertir vai ser muito bacana e a primeira sessão começa daqui a pouquinho né não vai dar tempo de a gente ir lá bater foto lá na big banana e voltar deixa aqui nos comentários também o que vocês estão achando desses passeios a gente quer saber de vocês e é isso gente olha só quanta banana caramba é muita coisa estou curiosa para ver o que tem nessas lojinhas ai tem aquela bala de banana sabe bem pera ai lojinhas ai amor já vai pegar coisas ai para tua casa não não ela só quer pegar coisinhas de decoração para casa né não eu ia falar amor eu ia falar de uma banana que tem no Brasil sabe aquela bala de banana mesmo eu queria ver se tem no Brasil muito bom então o negócio é docinho e eu nunca vi aqui talvez tenha por ser né acho que sim tem tudo de banana aqui né com certeza deve ter vamos lá e não etcetera e aí 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 Pronto, tá na mão os tickets, amor. Vamos lá, então? Vamos lá, vamos nos preparar. Aqui, ó. Que nada, já tá preparado, amor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Falta aí da piscina, não molhou nem o cabelo ainda. Falta aí da piscina, não molhou nem o cabelo ainda. E aqui a cor da água tá fantástica. Dá pra ver vários peixes. Dá só uma conferida aí. Esse pier aqui, ele se conecta com essa ilhazinha e a gente vai subir lá pra ver como é que é. Acho que a vista deve ser, ó, espetacular. E o sol aí, amor? Muito forte, hein? Eu achei uma sombrinha aqui, vontade de ficar por aqui um pouquinho. Tirar uma sonequinha debaixo dessa rádio. Chegamos no topo e, caramba, a vista daqui é muito linda. E, ó, detalhe. Aqui pra trás, ó, o caminho continua e ele conecta, ó, lá longe. E faz toda a volta. Então a gente veio lá do daquizinho, né, lá da marina. Chegamos até essa ilha. E daí ela faz todo o contorno. Todo o contorno. Todo o contorno. E aí, amor? Estamos pelo menos caminho? Pois é, vamos ver, né? O sol tá forte. A gente precisa... Voltar. Voltar, eu acho. Aqui é meio longe. O incentivo do filtro solar aqui é tão grande porque é onde também a camada de ozônio mais atinge, né? Porque tem o maior número de câncer de pele. Então a Austrália sempre incentiva muito o uso de filtro solar. E olha só o que a gente encontra aqui no meio do parque. Além de toda essa estrutura, né, você encontra simplesmente um filtro solar, uma estação de filtro solar. Onde você... Ó, mas tem que pagar, eu acho. Ah, achei que era gratuito. Ó, o cuidado existe, mas tem o preço. Ah, agora sim, pessoal. Agora estamos num deck de madeira. E olha só, dá pra pular daqui. E aí, amor, pularia? Olha, eu acho que sim. É? Aham. E será que daria pra dar pra lá, amor? Não, eu pularia se já tivesse uma boia lá embaixo. Esperando. Ou no caso, você, amor, também. Ah, então tá bom, eu te espero lá embaixo, então. Tchau, amor. Tchau. Agora estamos em um lugar que está cheio de cangurus E a gente vai lá conferir de perto, vamos lá? Nós nem chegamos no lugar ainda e já passamos por alguns cangurus Estamos até um pouco assim porque a gente está comendo uma maçã E eles acham que a gente vai alimentar eles Pois é, vamos curtir o pôr do sol aqui, né amor? Sim, lindo esse lugar, muito lindo A gente já viu lá de baixo eles pulando assim aqui em cima Então acho que a gente vai ver muitos deles ainda Olha só, muitos já Olha quantos ali deitados, amor, no meio da grama Então tá galera, nós ficamos por aqui, esperamos que vocês tenham gostado de passar o dia com a gente Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal se vocês não estão inscritos ainda Deixem o seu like, seus comentários Queremos saber de vocês, o que vocês acharam do vídeo E fiquem agora com esse pôr do sol maravilhoso Até mais pessoal, tchau 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 Tchau